Tira essa luz da minha cara, pô! Olha só o meu caralho, como é que eu vou dirigir? Pô, Marielzina, não. Marielzina tá ótima, tá linda. Dilma tá com câncer na próstata. A Dilma tem piroquinha. Ela tá com câncer na próstata. Tomou, ela tá dando no cu. Tomou. Tomou uma dedada no cu e agora quer condenar o Brasil. Eita! Ela quer condenar o Brasil em invasão de Júpiter. Não, Júpiter não. Nós somos a Marielzina e vamos tocar pra você. Se você gostou, gostou. Se não gostou, come chuchu. Me parecia autoridade. Junto com as forças armadas, pois eles vão invadir suas casas. Protejam as suas mulheres, tomem conta das crianças. Segurem também suas finanças. Vão destruir todos seus sonhos como vermes na privada. Vão invadir tudo sem guerra. Suas mentes qualificadas. Suas mentes qualificadas, todas bem organizadas, planejam tomada da terra. E vão destruir todos seus sonhos. E vão destruir todos seus sonhos. Pior que o dilúvio. E vão perseguir todos seus sonhos. São especializados na teoria do destruir. Estão fazendo estágio aqui. Os vais todos locados. São naves de outro planeta. Pior que a dimensão X. Eu vou comprar um fungicida, pois não sou um suíço. Eu preciso destruir como inseto. Vou defender o meu planeta. E te digo, não esqueça. Eles podem estar tão perto. Para destruí-lo. Pior que o dilúvio. E vão persegui-lo. Jogá-los fora como entulho. Os soqueiros vão invadir suas casas. Os soqueiros vão dominar o mundo. Os soqueiros vão invadir suas casas. Os soqueiros vão dominar o mundo. E eu vou destruí-los. Os soqueiros vão invadir suas casas. Os soqueiros vão dominar o mundo. Os soqueiros vão invadir suas casas. Os soqueiros vão dominar o mundo. E eu vou destruí-los. Música Alá, alá, alá